Oi, oi minha gente! Tudo certinho? Hoje venho fazer junto com vocês um cartão utilizando dois sets de facas de corte. Um deles é este daqui, que são faquinhas de orquídeas. Esse daqui, gente, eu comprei no grupo da Eliseth Berak. É assim que você pronuncia, Eliseth? Me perdoe. O grupo de vendas dela eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá dar uma conferida nas faquinhas que ela vende. São lindíssimas. Vale super a pena. E o outro set de faquinhas é este daqui da Sizzix. Ele será a base do cartão e eu vou deixar listada aqui a referência dele para que vocês possam adquirir, caso vocês queiram fazer. Bom, eu já cortei previamente aqui. E eis aqui a base que é aquela faquinha da Sizzix corta. Ela já deixa vincado e já deixa o recorte indicativo nos locais. Este daqui para ser a parte suspensa da capa e esse picote aqui é para fixar o cartão posteriormente. aí, aqui é só a gente dobrar no vinco certinho. A dobradeira auxilia bastante nessas horas. Aqui a capa, a gente vai... Não sei se dá para ver o vinco criado aqui no final do recorte. A gente vai dobrar para dentro. E a base do nosso cartão está pronta. É só a gente decorar. No próprio set de faquinhas já vem os recortes já referentes a cada local. Aqui é só vocês irem escolhendo o que melhor agrada. E aqui estão todos os elementos que eu vou utilizar no cartão já recortados. As florzinhas eu já vou trabalhar com vocês, para que vocês possam ver. Ainda vou decidir se eu vou usar papel vegetal ou papel branco mesmo. E a minha ideia é a seguinte, para unir esses dois sets. Eu vou pegar a base da orquídea e vou colar nessa região aqui, tomando cuidado para que não cole na parte de cabo. Vou passar cola somente nesse quadrante daqui de baixo, para que ela fique suspensa. E a princípio é só um trabalho de colagem, gente. Vou sair colando os elementos. E já volto para mostrar como a gente vai montar a florzinha. E para fazer um melhor acabamento, eu vou fazer um disfraz em toda a borda do papel, com o uso da carimbeira. Colado então os elementos decorativos da capa, vamos fazer o barrado interno aqui. No próprio set da faquinha lá da Sisex, vem esse barradinho de flores, que ele serve tanto para que a gente possa prender o cartão no picote da própria base, quanto prender lá no barrado. Eu fiz dois recortes, um na cor branca e o outro utilizando o mesmo papel que eu fiz aqui na frente. Para combinar aqui com a parte da frente, eles se conversarem, eu vou passar também a carimbeira fazendo um distress. E aqui na parte de dentro, o barrado, eu vou colocar ele meio deslocado por sobre o papel branco. É nessa região aqui do cartão, gente, que nós vamos pôr o sentimento. O sentimento que eu escolhi para o meu cartão é com esse carimbo daqui da Goodies. Por onde flor, floresça. Que eu vou carimbar aqui nessa parte de baixo. Mas antes, eu vou, como eu prometi para vocês, a gente vai fazer as florzinhas que vão decorar a capa do cartão. Antes da gente bolear as nossas florzinhas, nós vamos tingi-las, assim como o galhinho também, utilizando essas quatro cores aqui de carimbeira. Eu vou deixar na descrição aqui o nome de cada uma delas. E com o auxílio de uma dedeira, de esponjinha, dessa outra ferramenta, a gente, em movimentos circulares, pia um colorido em todos os elementos. Eu vou deixar na descrição aqui. E depois de ter colorido todas as nossas pétalas, nós vamos montar a flor. Só que antes a gente vai poliar um pouco mais elas, tomando cuidado, gente, pra não desfazer o relevo, né, próprio da florzinha. Então, eu só vou pressionar mesmo aqui no centro de cada uma delas, e depois com o auxílio de uma dobradeira, eu vou quebrar um pouco as fibras do papel, modelando as pétalas pra baixo, pra que elas fiquem um pouco emborcadinhas, desse jeito. E agora, com todas as pétalas devidamente trabalhadas, boleadas, tingidas, a gente vai só montar, colando uma nas outras. Eu vou intercalar, gente, uma pétala de papel branco com uma pétala de papel vegetal, pra que fique mais delicado. O miolo delas, eu vou colar com essa fita banana aqui, transparente, ela é da 3M, pra que ele fique um pouco mais levantado, mas de forma discreta, porque, vejam, essa fita, ela é bem fininha, e é transparente e não vai aparecer. E agora, com o quentimento de cartão, eu vou escrever esse carinho da gude, junto com essa carimbeira que é mais oleosa, a cabeça sai. E pra trazer um pouco de brilho às flores, eu vou passar essa cadena gude, a Wintel, a Wintel, e como brilha nunca é demais, né, eu vou colocar esse leite transparente. Bom, gente, assim ficou finalizado o cartão. Eu coloquei alguns paetês aqui, pra dar uma decoração a mais. E dentro, eu colori aquela carimbadinha com lápis de cousa, a técnica de aquarela seco. E por cima, eu pus o Ink of Stella. Fiz um outro modelo, aqui pra mostrar pra vocês, usando as mesmas faquinhas. Esse sentimento aqui, vem na própria cartela da Sizzix, mesmo da base do cartão. Aqui eu pus um chatonzinho, que eu comprei na Erva Doce Scrap, vou deixar o link aqui na descrição, pra que vocês possam adquirir também, caso queiram. E assim, gente, ficaram os cartões, utilizando esses dois sets de faquinhas de corte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que as minhas amigas que irão receber os cartões também gostem, tanto quanto vocês e eu. Obrigada por estarem comigo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada aos que já me seguem há um tempo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho